A Brasel, no Amazonas, cria o selo Estabelecimento Responsável, como estratégia para os associados e estabelecimentos manterem medidas de prevenção ao coronavírus. O selo tem como objetivo orientar os funcionários e a sociedade quanto aos cuidados e preocupações de higiene e conduta de relacionamento nesses ambientes de alimentação fora de casa. Para receber o selo, os estabelecimentos devem obedecer alguns critérios, como seguir os requisitos de higienização da Fundação de Vigilância em Saúde e do Departamento de Vigilância Sanitária, além de ter mais de três meses de associado. Os requisitos de higienização podem ser encontrados nos sites dos respectivos órgãos. O objetivo é informar e envolver colaboradores e clientes para criar uma conscientização coletiva sobre a pandemia. Nos locais, além do selo Estabelecimento Responsável, visível nas fachadas dos estabelecimentos, os clientes vão encontrar um guia prático e instrutivo de boas práticas de segurança de alimentos, higienização e outros alertas válidos também para a prevenção de outros vírus mais comuns.